Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, Magne, Pedro, Marília, Boa noite, Beth, Duterra. Eu não sei qual o seu nome, amiga. Qual o seu nome, amiga? Está escrito Duterra, só para eu saber aqui. Não escutei, deixa eu ver aqui. Libera o microfone. É isso. É Márcia de Clevelândia. Oi, Márcia. Bem-vinda, viu, Márcia? Obrigada. Bem-vinda aqui à nossa live. Bom, pessoal, hoje é um dia de fechamento, muita gente aí trabalhando forte para esses últimos minutos aqui de junho. Muita coisa aí para acontecer. Pessoal de Balneário Camboriú, ali em Santa Catarina, hoje eles não estão aqui conosco porque passou, acho que um furacão lá hoje, estelhou tudo lá, foi uma coisa de louco. Estava conversando com o Robson e realmente lá a situação ficou calamitosa lá e também ficou até, se não me engano, eles estão sem força lá na região sul do Brasil. Então, nós vamos estar gravando essa live aqui para depois podermos compartilhar com o pessoal. O bom é que nós vamos estar falando, é importante termos consultores aqui porque nós vamos estar hoje focando na oportunidade. Nós vamos dar um pouco mais de detalhes aí sobre a oportunidade. O pessoal vai estar entrando aí durante a live, sempre existe uma audiência rotativa, mas para que a gente não possa perder tempo, né, vamos iniciar e depois como vai estar gravado, eu vou estar compartilhando aqui a gravação com todos, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Minha tela está aparecendo aí para vocês. Está ok? Sim. Legal. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, eu gosto muito dessa tela aqui porque essa plantação de lavanda e a lavanda é um dos óleos essenciais que eu mais uso e o que eu mais gosto, né, realmente dos melhores. Bom, mas por que que eu decidi trabalhar com óleos essenciais? Por que que eu decidi trabalhar com Madoterra? Eu tenho um motivo, um motivo muito forte e esse motivo é a minha família, né? Essa é a minha família. Aqui do lado esquerdo é o Enzo com a minha esposa. Essa viagem que nós fizemos foi uma das viagens de um outro negócio de marketing que eu fazia, onde eu era muito bem sucedido, mas quando eu conheci do Terra, eu realmente vi que aqui tinha uma missão e aqui as coisas poderiam ser muito diferentes, eu poderia de verdade construir uma renda residual. E aqui essa foto da minha direita, né, onde eu tenho aqui meu outro filho Cauã, minha nora Stephanie e minha sogra, né, foi agora nesse final de ano, que foi um momento que lá nos Estados Unidos eu conheci a empresa, eu conheci os óleos essenciais, eu comecei a usar, eu estudei o negócio e hoje eu faço desta oportunidade do Terra a missão da minha vida porque eu quero cada vez mais levar essas poderosas soluções naturais para mais pessoas, né? Então a empresa do Terra hoje, junto conosco, está aqui para falar que ser saudável pode ser simples. Essa foto é lá no campus da do Terra, que fica na cidade de Utah, nos Estados Unidos. A do Terra, ela foi fundada no ano de 2008, né, com a missão de trazer os óleos essenciais da mais alta qualidade para o mundo. Então é um campus global enorme, né, e ele tem ali diversos escritórios, é uma sede incrível que eu ainda vou lá conhecer, provavelmente em 2021 estarei lá conhecendo e eu quero levar muitas pessoas aqui do meu time que também levarem essa missão como missão de vida. Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é que muitas pessoas experimentem o poder das soluções naturais. Óleos essenciais já existem há milênios, pouca gente aqui no Brasil conhece, lá nos Estados Unidos é muito difundido e agora a do Terra veio para trazer mais opções e opções de qualidade e seguras para que as pessoas possam experimentar todas essas soluções. Então o nosso foco é mostrar que ser saudável pode ser simples e tem opções, nós temos opções. Hoje nós temos os medicamentos alopáticos, né, que é a abordagem moderna do mercado, e são medicamentos criados para atenuar os sintomas, não para trazer a solução, porque se trazer a solução a pessoa para de comprar. Então normalmente o homem produz, trata os sintomas, a necessidade permanece. Então esse é um problema. Nós, através da abordagem natural, através dos óleos essenciais, que são os extratos das plantas que ajudam a melhorar nosso bem-estar físico e mental, nós vamos trabalhar a prevenção, nós vamos na causa, nós vamos na raiz do problema e fazer com que você tenha mais saúde. Então você, através dos óleos essenciais, você vai economizar muito dinheiro. Por que muito dinheiro? Porque você vai tratar das situações que você às vezes nem sabe que tem antes que o sintoma apareça e você não use os medicamentos alopáticos aí que trazem diversos efeitos colaterais. E os óleos essenciais, eles funcionam. E eles funcionam e eles são naturais, eles são eficientes e eles são seguros, né? Muitas pessoas têm dúvidas do que são os óleos essenciais e eles são compostos naturais aromáticos, extraídos e destilados de plantas. E eles contêm centenas de diferentes compostos, oferecendo diversas habilidades complexas, versáteis, sem a criação de resistência. Eles são tão potentes que se você olhar aqui nessa figura, aqui do lado esquerdo, você vai ver aqui o óleo essencial passando por uma membrana celular até ele atingir a célula. E uma gota, para vocês terem uma ideia do poder, uma gota do óleo de pepper mint, ele equivale a 28 xícaras do chá de hortelã pimenta. Para vocês verem o poder dos óleos essenciais. E a do Terra estabeleceu um padrão de qualidade chamado CPTG, que são os óleos mais testados e os óleos mais confiáveis. Por que isso? Porque os óleos essenciais da do Terra, eles são colhidos, né? As plantas que são extraídas, os óleos, são colhidas em seu habitat natural, pureza garantida, livre de agentes de enchimento ou de contaminantes prejudiciais. E eles passam por diversos rigorosos testes de qualidade que asseguram a sua autenticidade e potência. Para você ter uma ideia, cada óleo essencial da do Terra, ele é colhido no seu melhor habitat. Então aqui você tem um mapa mundo, onde mostra diversos locais do mundo, onde a do Terra faz a colheita, a extração do óleo, para que nós possamos ter o melhor produto, com a melhor qualidade, com o melhor grau terapêutico. Então a do Terra estabeleceu o selo CPTG. Então cada óleo essencial da do Terra é cuidadosamente testado, usando um rigoroso protocolo de qualidade, garantindo o seu alto grau de pureza e também um alto grau terapêutico. A do Terra, para fazer isso, ela contratou um centro de pesquisas de plantas aromáticas, chamado APRC, onde eles fazem todos os testes para garantir a pureza dos óleos essenciais. E usar os óleos essenciais é muito simples. Existem apenas três formas de uso, que é a forma aromática, onde você pode usar através de um difusor, ou também colocando uma gotinha na palma das mãos, fazendo uma conchinha e ir respirando. A forma tópica, onde você pode colocar na área afetada, você pode também usar um óleo de coco carreador, dependendo do tamanho da área que você quer fazer. E também através da ingestão, onde você pode adicionar em suas bebidas e suas receitas favoritas. Então, importante dizer, para a ingestão, nós recomendamos apenas os óleos CPTG, que você pode ingerir com total segurança, sem nenhum tipo de problema. Aqui em casa, eu faço um protocolo diário de uso dos óleos. Todos os dias de manhã, eu tomo uma gotinha do Zengeste, uma gotinha do limão, uma gotinha do Onguarde, uma gotinha do Olíbano, um copo de água, e eu fico protegido, isso aumenta a minha imunidade, e realmente tem me feito muito bem. Aqui, durante essa quarentena, ninguém da minha família sequer pegou um resfriadinho. Então, os óleos essenciais, eles nos empoderam na questão de saúde, bem-estar e também na questão de produtividade, porque nós ficamos muito mais dispostos para fazer as coisas. E a pergunta que eu faço para vocês, é dentro da vida que vocês levam, o que é que vocês gostariam de se sentir melhor? O que parte da vida de vocês vocês querem se sentir menos, e que parte da vida de vocês vocês querem se sentir mais? Por exemplo, quero me sentir menos estressado, menos ansioso, quero dormir melhor, ou quero me sentir com mais alegria, mais disposto, com mais energia. pense naquilo que você quer melhorar no seu dia a dia, na sua saúde, na saúde da sua família. Se você quiser, escreva aí no chat o que você quer se sentir melhor, o que você quer melhorar na sua saúde. E você vai ver, dentre os óleos essenciais que eu vou comentar com vocês, que eu vou falar um pouquinho deles com vocês, qual óleo essencial ele pode lhe trazer os benefícios que você precisa. porque nós vamos falar agora um pouco mais sobre as características de alguns óleos essenciais, ok? Lembrando que a ação dos óleos essenciais no nosso corpo, ela é muito rápida. Para você ter uma ideia, o óleo essencial ele leva em média 22 segundos, ok? 22 segundos para atingir as moléculas do nosso cérebro. E também ele leva 2 minutos para estar em toda a nossa corrente sanguínea e 20 minutos cada célula do nosso corpo é atingida. Então é muito rápida a ação dos óleos essenciais. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre os óleos essenciais mais compartilhados, mais usados. Veja que tem muitas situações que eles podem lhe trazer muitos auxílios. Veja em qual deles você se enquadra. Temos aqui o óleo de lavanda, que ele vai trazer auxílio na questão de ansiedade, alergia. Ele é um óleo calmante, ele também cuida na questão de cortes, hematomas, ele cuida também de insônia. Mas se você não tem dormido bem durante esses dias de quarentena, utilize o óleo de lavanda. Coloque num difusor, pingue uma gotinha no travesseiro, passe na sola dos pés, você vai ver como você vai ter um sono muito mais relaxante. Um outro óleo incrível que eu gosto muito é o óleo peppermint. O óleo peppermint, ele tem diversos auxílios também, mas o que eu mais uso é na questão dele trazer mais energia, dele limpar a via respiratória, né? Porque quando você usa ele aromaticamente, ele libera todas as vias aéreas, ele também cuida de questão de dores de cabeça, dores nas costas, febre, indigestão. Então, eu utilizava muito o meprazol aqui em casa e eu também uso o hortelã pimenta pra ajudar na questão de queimação, usava muito sal de fruta e o peppermint ajuda muito. O óleo de limão, ele é um verdadeiro detox natural, tem diversos usos, né? Você usa uma gotinha de manhã com água em jejum, você vai perceber que ele vai fazer um verdadeiro detox, vai ajudar a queimar gorduras, é excelente. Você pode também fazer produto de limpeza com óleo de limão siciliano. Temos também aqui um outro óleo muito legal, que ele vai te auxiliar em diversas situações, principalmente nas questões alérgicas, também como asma, sinusite, bronquite, pinite alérgica, gripe. Então, todas essas situações, o brief pode lhe ajudar. Temos aqui o frankincense, o óleo de olíbano, né? Inclusive, o óleo de olíbano foi um óleo dado a Jesus na manjedoura. Ele é um óleo que trata diversas situações, como aneurismo, autismo, artístico, convulsão, doença de Parkinson. Ele é o pai dos óleos, né? Ele potencializa a ação dos outros óleos, ele também ajuda muito na questão da esquizofrenia. Então, é um óleo muito potente, um dos óleos que eu mais gosto. O óleo On Guard, ele também traz auxílio na questão do suporte imunológico, ajuda muito na questão de você aumentar a sua imunidade. Eu uso ele todos os dias também. O óleo de Copaíba, ele é um óleo anti-inflamatório, ele combate o estresse, ele ajuda também na imunidade. Aqui em casa, nós usamos muito também para tratar questões inflamatórias. É um ótimo óleo dermatite, ajuda muito. Ele hidrata a pele, reduz a oleosidade. Melaleuca, um dos óleos mais vendidos no mundo, né? Ele combate acne, aneurisma, arranha dura, ele fortalece as unhas, ele cuida problemas de pele, herpes, pé de atleta, candidíase, entre outras situações. Tangerina, o óleo do bom humor, ele é energizante, ele é motivador, ele ajuda muito para que você tenha uma energia e um bom humor aí no seu dia a dia. Se você conhecer alguém que está de mau humor, coloque uma gotinha de tangerina na palma das mãos dele, pede para ele respirar esse frescor que o óleo de tangerina traz, ele vai melhorar o humor, eu garanto para você. Temos aqui o óleo de orégano, ele combate também diversas situações, ele traz auxílio na questão de infecções por fungos, infecção hospitalar, inflamação de garganta, pé de atleta, verrugas. É um óleo excelente, é um dos óleos que eu mais uso quando estou com dor de garganta, por exemplo. E temos também aqui um outro óleo bem legal, que é o óleo Deep Blue. O óleo Deep Blue, para vocês terem uma ideia, ele é usado por times de futebol aqui no Brasil para prevenir problemas musculares, ele cuida de tudo quanto é questões de dores musculares, também dor de cabeça, dores na junta, tendinite, rompimento de ligamentos. É um óleo excelente e você precisa ter um óleo desse em casa. Inclusive, eu vi uma reportagem hoje que com essa questão do coronavírus, muitos medicamentos alopáticos que tratam de dores estão em falta no mercado. Então o Deep Blue pode ser a solução aí para muita gente. Ele também tem na versão pomada, no Deep Blue Hub, onde essa pomada vem 5ml aqui do óleo dentro dela. Você pode usar em partes maiores aí, para que ele possa ter mais ação na pele e trazer também melhores benefícios. E o Zengest é um óleo que, olha, eu vou te falar para vocês, eu uso ele todos os dias. E ele praticamente me livra de toda e qualquer situação de estômago, de problema de azia, de cólicas abdominais, constipação, doença de grau, dor de estômago, náuseas. Então é um excelente óleo também para nós usarmos aí no nosso dia a dia, ok? A Doterra também criou óleos especiais para as crianças, não vou entrar em detalhes, mas é um kit preparado, muito seguro, para que as crianças possam usar no dia a dia. E a Doterra não é só óleos essenciais, tá? Ela tem diversos outros produtos, tem uma linha de nutrição completa, tem também produtos também na área de cuidados da beleza, linha completa anti-rugas, tem shampoo, tem condicionador, tem creme dental, uma linha completa e nós temos muitas coisas ainda que vão chegar no Brasil, que não chegaram ainda, né? Eu quando conheci a Doterra nos Estados Unidos, eu vi que lá tem muito produto que ainda não chegou no Brasil, mas em breve nós teremos aqui. Inclusive nós tivemos alguns lançamentos de polivitamínicos, de sabonete líquido, de esfoliantes, enfim. A Doterra ainda vai trazer muita coisa legal para cá, para o nosso mercado. E aqui algumas parcerias que a Doterra desenvolve no Brasil, como parcerias com o Clube do Corinthians e o Clube do Palmeiras, com a questão dos óleos essenciais para relaxamento e também para prevenção muscular e também para que eles tenham mais energia e mais fôlego, para que possam correr mais aí durante as partidas. Então a Doterra, ela te dá a possibilidade de você viver uma vida empoderada através dos óleos essenciais. Para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem adquirir qualquer óleo essencial desses que eu falei, você tem aqui alguns exemplos de preço. Se você quiser adquirir, você pode comprar individualmente, é só falar com a pessoa que te indicou esse vídeo, a pessoa que te indicou a conhecer os óleos essenciais, ela com certeza vai te poder indicar um óleo individual, se assim você quiser. Porém, o nosso papel aqui é que você tenha descontos, que você compre com vantagens, que você possa comprar aqui com preço de membro. Vocês podem perceber aqui que aparece preço regular e preço de membro. O nosso intuito é que você compre com preço de membro e também tenha mais vantagens de até ter óleos grátis todos os meses. E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Para que você tenha acesso a todos esses óleos com vantagens, você precisa ter acesso a alguns óleos específicos que eu falei para você, através de um kit que é do Terra Preparor, que vem com 30% de desconto para você já começar a usufruir de todos os óleos essenciais. E a partir daí, você começar a ter uma vida empoderada através dos óleos essenciais. E nós, com isso, podemos fazer parte da solução de problemas de muitas, muitas pessoas. Eu tenho hoje como missão levar os óleos essenciais ao maior número de pessoas, para que mais pessoas possam usufruir de tudo que os óleos essenciais fazem na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso bem-estar. Você pode acessar todo esse mundo da do Terra através de um kit que vem com 30% de desconto, que na minha opinião tem o melhor custo-benefício, que é o kit essencial para o lar. Esse kit, ele vem com 9 óleos de 15ml, além de um óleo de 5ml Deep Blue. Você recebe o Deep Blue, Zengest, On Guard, Lavanda, Lemon, Peppermint, Firth, Melaleuca, Orégano e Frank Sassi e ainda ganha um difusor ultrassônico maravilhoso para você usar na sua casa. Porém, nós temos também outras opções, que são as opções Kit Living Brasil ou Essencial Família. Ambos os kits saem por R$ 559, você economiza aí R$ 311. Eles têm uma diferença que no Kit Brasil Living vem o óleo de tangerina e copaíba e no Kit Família vem o orégano e o Zengest. Essa é a diferença entre um e outro. Não importa qual você escolha, você escolhendo qualquer um desses kits, você já vai poder ter direito a diversas vantagens que eu vou falar a seguir. Então, tem um outro detalhe. Você que está vendo ainda em junho, nós estamos no último dia de junho, mas se você estiver vendo em outra data, saiba que essa promoção que eu vou falar para você, ela não se aplica mais. Mas se em junho você ainda tomar a decisão, você ainda leva para casa o blend da alegria, que é o Óleo Elevation, que ele é revigorante, estimulante, ele auxilia na depressão, estresse e ansiedade. Então, com isso, comprando qualquer um desses kits com 30% de desconto, você passa a ter 25% de desconto sempre que você desejar comprar produtos, comprar óleos essenciais para o seu uso. E se você também desejar revender, você também pode ter 25% de lucro. Então, é uma possibilidade também de você fazer renda, se assim você desejar. Porém, aqui nós temos uma possibilidade de você ter produtos grátis todos os meses, se você fizer parte do programa de fidelidade. Sempre fale com a pessoa que te indicou esse vídeo, perguntando para ela como você pode fazer parte do programa de fidelidade. Você começa a ter descontos para trocar por produtos grátis. Por exemplo, toda vez que você fizer um pedido na do Terra, 10% do valor do pedido gera pontos e esses pontos você pode trocar por produtos grátis. E a cada 3 meses, esse percentual aumenta 5%, podendo chegar em 13 meses a 30%. Ou seja, um exemplo, se você compra R$100 em produtos e você está 13 meses fiel ao programa, você tem aí R$30 para receber e para trocar por produtos grátis. Isso é maravilhoso. Hoje mesmo, eu tenho um amigo lá em João Pessoa, eu mandei para ele um kit de 3 óleos, óleo de limão, lavanda e o pepper mint, que eu só paguei o frete e retirei gratuito através do programa de fidelidade. Você, além disso, vai ter um site, um site completo na internet, onde você tem aí vídeos que falam um pouco mais sobre a empresa, sobre o óleo essencial, a missão da do Terra. Você pode customizar com sua foto. E, além disso, esse site, ele é o site onde você pode cadastrar novos consultores e também ele é uma loja onde você pode falar dos óleos em mais de 59 países. Exatamente. Se você indicar o seu site para qualquer pessoa, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, na América do Sul e em alguns países, a pessoa vai entrar na nossa loja, ela vai colocar o país que ela está e aí vai abrir o mercado de produtos daquele país. E aí ela escolhe o produto, faz o pagamento para a do Terra, a do Terra vai entregar em qualquer lugar do mundo e você vai receber, no dia 25, a comissão por essa indicação. Isso é sensacional. Você pode fazer isso em mais de 59 países, não é só no Brasil. Então, essas são possibilidades gigantes, só pelo fato de você ter adquirido o kit que eu citei anteriormente, os kits de óleo essenciais com 30% de desconto. Agora eu faço uma pergunta para você. Se você está aqui vendo essa apresentação agora, deseja só mudar a sua vida, você pode falar agora com a pessoa que te indicou esse vídeo, ela vai explicar como você pode adquirir os óleos, ela vai falar com você e ela vai te dar todas as instruções. Agora, se você deseja compartilhar com outras pessoas e também construir uma renda que causa impacto, construir uma renda residual com essa oportunidade, fique até o final que eu vou explicar como isso funciona, ok? É muito importante. Mas eu queria, você que está aqui vendo ao vivo, escreva no chat o que você quer, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar a vida dos outros ou se você quer mudar o seu futuro, ok? Daqui para frente eu vou explicar um pouco mais sobre a missão da empresa, a cultura da empresa e também as formas de ganho que a do Terra tem dentro do nosso negócio, dentro do marketing. Então, a do Terra hoje, ela tem a condição de você construir uma renda residual, construir uma liberdade financeira, ou seja, você construir uma condição de, durante um tempo você faz um trabalho e depois que você fizer esse trabalho, esse dinheiro que você tem direito pelo seu trabalho, ele continua chegando através dessa adutora financeira que você criou, ok? E como é que funciona essa questão do negócio? É muito simples. Aqui tem um exemplo de como é que funciona o varejo tradicional, onde o produto sai da fábrica, passa pela distribuidora, atacado o varejo, até chegar na mão do cliente. Através do nosso trabalho, nós vamos acabar com esses atravessadores, fazendo o óleo chegar até a mão do cliente final, e com isso, quanto mais você fizer, mais você ganha dinheiro. Simples assim. E o cliente final, muitas vezes, vai ser você, porque ao usar os óleos, você vai sentir os benefícios e você vai estar sempre usando e compartilhando. E a Duterra te convida a que você venha fazer essa parceria com ela e ter a missão de levar os óleos essenciais da mais alta qualidade para o mundo, exatamente para o mundo, porque nós temos aí mais de 59 países que a Duterra está presente, ok? Além disso, a Duterra tem um trabalho social muito forte, muito poderoso, onde ela tem uma ação social chamada Hell in Hands, onde ela tem projetos sociais no mundo inteiro, onde ela ajuda muitas pessoas, muitas famílias a terem mais dignidade. Inclusive, no Covid, ela já doou mais de 2 milhões de dólares no combate a esta pandemia. A Duterra hoje tem a maior retenção do marketing, com mais de 65% devido aos seus poderosos produtos. Hoje, a Duterra tem um crescimento muito forte. Durante essa pandemia, ela já dobrou 4 vezes o seu tamanho aqui no Brasil. Com seus primeiros 7 anos lá nos Estados Unidos, ela teve um crescimento comparado à Apple, para você ter uma ideia do poder da empresa. Ela é uma das empresas de médio e forte que tem, segundo a revista Forbes, a melhor vantagem para você trabalhar com ela. E ela tem um faturamento médio de quase 3 bilhões de dólares, ou seja, quase 15 bilhões de reais. E hoje, no mundo, ela tem 9 milhões de consultores. Então, é uma empresa muito grande, muito potente, que está aqui oferecendo esta parceria. O plano de compensação da Duterra, ele é muito forte, ele também é muito simples e nunca foi alterado. Se você que está vendo esta apresentação aqui agora, já trabalhou com alguma empresa de marketing, com certeza você já deve ter passado por alguma alteração de plano. Saiba que aqui na Duterra, isso nunca aconteceu. Então, preste atenção que eu vou explicar um pouco mais como é que funciona os bônus da Duterra. Primeiro bônus, bônus de início rápido. Quando você compartilha a Duterra com alguém, e eles se cadastram com você, você recebe 20% do valor de todas as compras deles nos próximos 60 dias. Num segundo nível, você recebe 10% e num terceiro nível, 5%. Isso é muito legal e já é muito diferente do que todas as companhias fazem por aí, onde quando há um cadastro, você ganha só aquele bônus inicial, depois entra numa outra tabela. Aqui não. Aqui você ganha esses valores de 20%, 10% e 5% durante 60 dias, fazendo com que a base ganhe muito dinheiro. E depois desses 60 dias, Douglas, como é que funciona? Nós temos uma tabela, que é o bônus Unilevel, pago mensalmente sobre o volume de equipe fora do período do bônus de início rápido. Então, você vai receber até 7 níveis e esses níveis existem uma compressão. Ou seja, se alguém não estiver movimentando, comprime garantindo que você ganhe nos 7 níveis. Isso é muito legal. Aqui você tem uma simulação de pessoas que movimentam em torno de 150 pontos e os valores que você pode ganhar dependendo do número de pessoas que você tenha na sua equipe. E aí nós temos um outro bônus muito top, muito legal, que é o bônus Poder D3. Como é que funciona esse bônus? Você ganha ajudando a sua equipe a crescer. Você ajuda os seus diretos a formar uma estrutura onde cada um cadastre 3 pessoas e eles façam o mesmo. Na do Terra, diferente de outras empresas, onde eles dizem para você cadastrar pessoas infinitas, aqui, não que você não venha a cadastrar 10, 20, 30, 40 pessoas, você pode cadastrar quantas pessoas você quiser. Mas inicialmente nós cadastramos com 3 pessoas, a partir da quarta nós começamos a ajudar todo mundo. Inclusive, quem faz parte da minha equipe, todo mês tem ali alguém recebendo cadastros. Tem pessoas que já receberam até 5, 10 cadastros abaixo devido a esse trabalho que nós fazemos, que após cadastrar, temos 14 dias para movimentar esse novo consultor abaixo de qualquer outra pessoa que esteja na sua rede. Se você tiver no seu primeiro nível, 3 pessoas ativas, você ganha 200 reais a mais. Se você tiver no segundo nível, 9 pessoas ativas, você ganha mil reais a mais. Num terceiro nível, 27 pessoas ativas, você ganha 5 mil reais. Então, além de ter uma equipe bem estruturada, você recebe esse bônus extra da Aduterra. Então, você pode ganhar muito dinheiro. Ou seja, com 42 pessoas bem estruturadas na sua equipe, você pode estar ganhando mais de 5 mil reais. 5 mil reais te ajuda nesse momento de pandemia, onde milhares de pessoas estão perdendo o emprego? Pense bem, analise. E aí você tem um bônus, que para mim é um dos bônus que eu mais amo, que é o bônus de liderança. Ele é pago mensalmente para recompensar a liderança pelo seu trabalho. 7% do volume global é dividido entre as classificações de liderança, sendo 1% para Premieres e Silvers, 2% para Silvers, Gold e Platinum, 1% para Diamond, Blue Diamond e Presidencial, depois mais uma cota só para os Diamonds, depois mais uma cota só para os Blue Diamond e mais uma cota para a Presidencial Diamond. Só para vocês terem uma ideia, primeiro nível aqui do bônus de liderança, que é o Premier, a média é mil reais que você ganha só de cota nesse bônus. E o legal é que esse bônus é pago em dólar e dólar comercial. Isso é muito legal. Então você pode de verdade construir uma renda residual de acordo com a sua dedicação, que pode ser de mil a dois mil e oitocentos, dois mil e oitocentos, não tem limite. Quanto mais se dedicar, quanto mais você se comprometer, quanto mais você compartilhar, mais você pode ganhar. Aqui o sucesso é simples. O primeiro passo é você usar os olhos, deixar os olhos entrarem na sua vida e eles vão fazer sentido para você. A partir daí você começa a compartilhar e tudo acontece. O compartilhamento é muito simples. Você vai compartilhar a sua história, vai compartilhar a sua experiência, você vai compartilhar um produto e você pode fazer isso também de forma online, como nós estamos fazendo aqui agora. Você pode, com isso, mudar a sua vida, mudar a vida de outras pessoas e gerar renda residual hereditária. É isso mesmo, hereditária. Então cada um de nós tem a oportunidade de criar e viver a vida que deseja. O modelo de rede, junto com um produto poderoso, ele pode, junto a essa estrutura, esse plano de bonificação, que paga muito, você pode ter uma vida e uma oportunidade ímpar, onde você pode, além de mudar a sua vida, mudar a vida de muitas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Uma gota, com certeza, pode mudar a sua vida. Você pode ter mais saúde física, mais saúde emocional, mais saúde financeira para você e sua família. Então você tem aqui a oportunidade de estar conhecendo mais os óleos essenciais, estar participando de um negócio global e você, com isso, construir uma renda residual hereditária. Eu vou deixar aqui o meu contato. Você pode falar comigo ou pode falar com a pessoa que te convidou e fazer parte da nossa equipe. Faça parte também dos nossos mini cursos de WhatsApp. Fale também com a pessoa que te convidou ou entre em contato comigo que eu te coloco no próximo curso que nós sempre temos todas as semanas e você pode estar conhecendo de forma gratuita mais sobre os óleos essenciais. Você quer ter mais saúde? A do Terra. Vocês podem, aqui de verdade, construir uma renda residual. Ok? Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Hoje foi um dia atípico. Eu, com certeza, sinto a falta de algumas pessoas porque nós tivemos um problema muito sério lá em Balneário Camboriú, onde passou ali um furacão e ali muitas casas ficaram destelhadas. O pessoal está sem força até agora. Mas, assim, é muito gratificante estar aqui passando essa oportunidade. e essa oportunidade nós podemos levar ela para o mundo todo. Ok? Estou vendo aqui que a Wanderleia está aqui com a gente hoje. Olá, Wanderleia. Tudo bom? Como é que você está? Legal ver você aí. Muito feliz. O Wagner também. O Pedro. O Edneia. O Edneia bateu diretor hoje. Edneia, parabéns. Que lindo. Parabéns. Espero chegar lá. Muito feliz, muito feliz. E aí, Wanderleia, está muito calor aí nos Estados Unidos? Hoje não está exagerado, não. Está bom. É, está bom? Que bom. Está. Beleza. Hoje eu estou até melhor. É. Está muito calor. Deixa a gente ir mais. Que legal. E o seu kit já chegou para você, Wanderleia? Ou ainda não? Ah, chegou. Chegou. Hoje eu até liguei para a Renata de manhã para ela me explicar mais uma receitinha, como que usa, de novo. Para me falar, né? Onde que ela vai. Mas, aí, daí a pouco ela não viu minha mensagem, daí a pouco eu tive que sair para trabalhar. Mas, até que agora à noite, qualquer um de vocês que me dá uma ligadinha, eu gostaria. Sim, sim, sim. Nós vamos falar com você, sim. Eu vou conversar aqui com ela. A gente fala, sim. E hoje, lá em Santa Catarina, passou um mini furacão lá. E eles ficaram sem força. Ah, onde ela mora. E está uma loucura. Onde ela mora, exatamente. Exatamente. Então, foi um pouquinho complicado lá. E, Edneia, eu queria ouvir um pouquinho você. Como é que está sendo aí se tornar diretora do Terra, nesse momento? Conta com a gente, Edneia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá, jóia. Ai, não vou conseguir. Não tem problema. Fala, só fala com a gente e está tudo certo. Ah, tá. Está me ouvindo? Sim, estamos. Pronto. Douglas, hoje foi, assim, um dia de muita felicidade. Porque, assim, eu estava com esses cadastros para fechar, mas, assim, a gente dá a oportunidade do outro, está pensando, né? E aí fica naquela espera. Quando você me ligou, eu aí fui dar uma incentivada no pessoal. Incrível. E mesmo... ...hora, eu consegui fechar o cadastro da menina, né? Da Edna. E Liliane é uma menina que ela tem mais prática de internet do que eu. Aí eu joguei na mão dela, fui na casa da amiga, peguei o valor, saí com a minha filha e paguei o cadastro. E daqui para o dia 2, eu tenho mais... 2 ou 3, eu tenho mais 2 pessoas para fechar. Isso dá uma incentivada, né? Dá uma felicidade, um prazer. Porque a gente ganha, e eu sempre digo, quando a gente ganha algo para si, é porque você já fez para o outro, né? Então, quando eu conversei com a Edna, que ela falou que ela precisa dos olhos, eu não tive dúvidas de que naquela hora ela fecharia. Entendeu, Douglas? Eu não tenho palavras para te agradecer, tá bom? Imagina, imagina, estamos juntos. Então, tá bom, pessoal. Pedro, tudo bom? Pedro, Pedro também está aí bem próximo também de fechar título. O Wagner já bateu diretor também. Como é que vocês estão aí? João Pessoa está fervendo aí com as festas juninas, não está? Como é que está as coisas? Aqui em João Pessoa, quando não tem fogueira, não tem nada, né? É. Aí está proibido. Mas aqui está chovendo também. Pelo menos aqui na região que eu moro, está chovendo bastante, né? O Robson ligou para mim, né? Quem não sabe, ele é meu filho. Eu acho que você deve estar sabendo do que aconteceu. Sim, ele falou comigo. A gente fica preocupado, que estava lá no ginásio, o Renatinho, né? A gente para tudo, né? Aí eu, como homem de Deus, paro para orar. A única coisa que eu posso fazer ali distante, mas estamos trabalhando, né? Mesmo a gente compartilhando o meu trabalho convencional, a gente encontra tempo para poder fazer essa missão, né? Uma gota de óleo, a minha missão é botar uma gota de óleo. Uma gota não, né? Um kit, né? Um kit em cada pessoa. Exatamente. Ser saudável pode ser simples. Que nem o Vanderlei, para você conhecer um pouquinho mais como usa, no seu kit tem esse óleo aqui, depois você dá uma olhada, chamado Peppermint. Olha como você vai usar. Você pode, por exemplo, no seu difusor, Vanderlei, deixa eu explicar aqui rapidinho. Isso aqui é o difusor, tá vendo? Você vai abrir ele, você vai colocar água até a marquinha vermelha que tem dentro dele. E aí você pode pôr duas gotinhas desse, eu recomendo que você ponha duas gotinhas desse, e duas gotinhas de um outro óleo que você tem aí, chamado lavanda, tá? E aí você... E aí você escolhe quantas horas. Ele funciona para uma hora, duas horas ou quatro horas. Você já vai sentir o benefício. Mas se você já quer ter uma sensação diferente, olha o que você pode fazer. Você vai pegar o seu vidrinho, tá? Você vai pegar aqui, ó, na sua mão, você vai pôr uma gotinha, uma gotinha é o suficiente, é uma só, ó, que nem eu fiz. Uma gotinha, aí você vai... Aí você vai fazer assim, ó. Esse é o alfazema? Não, esse é o peppermint. Ah, ok. O peppermint. O peppermint. Ah, tá. Eu lembrei dele, eu tenho ele mesmo. Aí você vai fazer assim, ó. E cuidado com o olho, porque ele é muito forte. Aí você vai fazer uma conchinha e respirar uma vez. Respirar duas vezes. Respirar três vezes. Você vai ver todas as suas vias aéreas sendo liberadas. É uma sensação, eu acho, maravilhosa. Maravilhosa. Depois você faz essa experiência aí, que você vai ver que fantástico. E aí o restinho que sobra na mão, você pode passar nos pulsos ou passar na nuca. Por exemplo, quando eu recomendo que você use esse óleo? Você pode, por exemplo, de manhã para sair para trabalhar, quando você, depois do almoço, dá aquela moleza e tal, você usa ele, porque ele vai te dar muita energia, além de liberar todas as vias aéreas. Tá bom? Então, depois eu vou pedir para a Renata bater um papo também contigo, para explicar mais detalhes. Vou ver se a Beth também pode. E aí elas explicam mais detalhes. Mas, se você puder, faça essa experiência hoje. Pegue o seu difusor. Importante, tá? No difusor, é só água filtrada. Pega a água da garrafinha. Não põe água de torneira. Pega a água das garrafinhas e põe até a marquinha vermelha. Aí hoje você já pode pôr duas gotinhas do Peppermint e duas gotinhas do Lavanda. Você já vai sentir que vai fazer uma diferença aí para você. Tá bom? Tá bom. Wagner, você quer dar alguma recada? Tá bom. Se ela puder dar uma ligadinha para mim mais tarde ou amanhã, aí ok. Tá bom. Eu vou falar assim. Com certeza. Vou falar assim. Pode deixar. Então tá, obrigada. Imagina. Por hoje terminou. Isso. Por hoje terminou. Wagner, só para o seu recado final. Opa Douglas. Boa noite a todos. Edneia, parabéns pelo título de diretor. É isso aí. Primeiro passo. Na verdade não é o primeiro, né? O primeiro passo é se tornar consumidora, né? Compreender a importância dos olhos essenciais no dia a dia. E o segundo passo é compartilhar essa oportunidade também das pessoas descobrirem a maravilha dos olhos essenciais. automaticamente tudo acontece de forma bem natural. Quando você começa a compartilhar, quando você começa a desenvolver a experiência do dia a dia e as pessoas vão sentir a maravilha dos olhos essenciais, aí a magia começa a acontecer no lado dessas pessoas e na sua vida. Título de diretor é um dos títulos muito bacanas que a Doterra oferece aos empreendedores que compartilham a experiência e a maravilha com as outras pessoas também. E os demais empreendedores que estão aqui nessa live e que estarão também assistindo, assim como os convidados, aproveitem o máximo desse universo dos olhos essenciais e tragam qualidade de vida e bem-estar para a sua vida e de todas as pessoas ao seu entorno e ao seu ciclo de amizade também. Fantástico, pessoal. É isso aí, Douglas. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite e vamos lá que julho promete, hein? Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.